Eu já estou com o pé nessa estrada Qualquer dia a gente viver Sei que nada será como antes Amanhã Que notícias me dão dos amigos Que notícias me dão de você Sei que nada será como está Amanhã ou depois já vai pra Resistindo na força da noite Um gosto de sol No domingo qualquer, qualquer hora Vem pragui em qualquer direção Sei que nada será como antes Amanhã Que notícias me dão dos amigos Que notícias me dão de você Amoroso em meu coração Amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca da noite Um gosto de sol Rompiano Fernando Berlino Outra abaixo, Jefferson Lesta Beach Na bateria, Rodrigo Serra No domingo qualquer, qualquer hora Tentaria em qualquer direção Sei que nada será como antes Amanhã Que notícias me dão os amigos Que notícias me dão de você Amoroso em meu coração Amanhã, depois de amanhã Resistindo na boca da noite Um gosto de sol E até a próxima